E aí, você conhece essa música? O que acha de uma aula com essa música maravilhosa que o cantor Andrea Bocelli canta com seus filhos? Topa? Então, vem comigo! Eu sou a Priscila, professora de italiano e criadora do método Parlom, um método focado na comunicação para que você possa falar italiano com segurança em seis meses. E se você quiser saber mais informações sobre o meu curso de italiano e quando teremos novas turmas, o link está aqui na descrição do vídeo. E hoje vamos de italiano com música. Para essa aula, trouxe a música Giorno più speciale do cantor Andrea Bocelli. Essa música é lindíssima e temos o Andrea cantando junto com seus filhos, Matteo e Virdinha. E nada melhor do que uma música natalícia quando estamos nos aproximando no Natal. Tenho certeza de que você irá adorar. Aprender italiano com música é uma ótima forma de expandir o seu vocabulário, treinar a sua compreensão e afiar a sua pronúncia, além de conhecer mais sobre a cultura italiana. Vamos lá, então! Vou colocar alguns trechos da música e depois iremos juntos com a minha técnica Ami. Cominciamo! Quante finestre colorate, bianche, le strade illuminate, C'è qualcosa C'è qualcosa Nell'ana Li speciali Che ti cambia Ti riaccende Il cuore Vediamo insieme! Quante finestre colorate, quantas janelas coloridas, finestre colorate Está no plural se fosse no singular finestra colorata. Bianche le strade illuminate Brancas as ruas iluminadas C'è qualcosa Nell'ana Tem algo no ar E aqui eu quero explorar um ponto com você. Nós temos C'è que quer dizer tem Há Existe C'è qualcosa Nell'ana Tem algo no ar Há algo no ar Então o C'è é utilizado no singular E se fôssemos utilizar o plural diríamos Ti sono Por exemplo C'è Um gato A casa mia Tem um gato Na minha casa Ti sono Due gati A casa mia Tem Dois gatos Na minha casa Legal, não? Continuando Atenção Atenção A pronúncia do DI Que em italiano tem um som mais duro Di 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 Speciale E ti Riaccende Il cuore E reacende o seu coração E aqui eu quero explorar com você a palavra Riaccende Vamos ver melhor essa palavra com a minha técnica AMI Se você já me acompanha há mais tempo já sabe que técnica é essa É a minha técnica de associação Memorização E expansão Com ela memorizar uma nova palavra fica mais fácil pois colocamos em contextos diferentes Então temos Riaccende Que podemos traduzir como Reacende Peguiamo La luce Del tramonto Riaccende I colore Della città Creando Na atmosfera Mágica A luz Do pôr do sol Reacende As cores Da cidade Criando Uma atmosfera Mágica Il ricordo Di quel giorno Riaccende Sempre Um sorriso Sul Mio volto A recordação Daquele dia Reacende Sempre Um sorriso No meu rosto Molto Bene E antes de continuarmos Se você está gostando Já deixa o seu like E se inscreva no canal Agora vejamos A próxima parte Molto bene Pediamo insieme In ogni parte Del mondo In cada parte Do mundo Olha só a pronúncia Do gene Em italiano Ele tem o mesmo som Que o nosso NH Ogni Ogni In ogni parte Del mondo In cada parte Do mundo Ogni Língua Ogni Volto Cada língua Cada rosto Olha só ali de novo Ogni Non servano parole Não precisam Bele note Lontane Una canzone Da cantare Un giorno Di Natale Il giorno Più Speciale Che puoi Immaginare Molto bene Vediamo insieme Dele notte Lontane Das notas Distantes E aqui quero abordar Uma diferença Na pronúncia Com um T E dois T Notte Notas Já Notte Noite Notte A diferença É bem sutil Repita comigo Notte 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 Molto bene Una canzone Da cantare Uma canção Para cantar Il giorno Di Natale No dia De Natal Olha só a pronúncia Do G Di Giorno Giorno Il giorno Più Speciale O dia Mais Especial Que puoi Imaginare Que você Pode Imaginar E agora Vejamos A próxima Parte O dia O dia Pace E De Oguaglianza Prego Nel tempo Que se ferma A Natale Scriverão Uma letra Que vola Sì, però Raccontami Ancora Quella storia Excelente! Vediamo! Ideia de pace e de Uguaglianza Ideia de paz e de igualdade E olha só a pronúncia do DI Ele tem um som mais duro Di pace Di uguaglianza Prego nel tempo Que se ferma Rezo no tempo que para A Natale Scriverò No Natal escreverei Una letra que vola Uma carta Que voa Sì, però Raccontami Sim Mas me conte Ancora Quella storia Mais uma vez Aquela história O Ancora Além de podermos traduzir Como ainda Também tem um significado De mais uma vez Como acabamos de ver Nesta frase E agora vejamos A próxima parte Una stella Che acquare Su nel cielo Per guidare Pezzo al freddo E al gelo Il giorno più speciale Che può Imaginare Excelente E antes de analisarmos Se você ainda não fez Já deixa o seu like E se inscreva no canal Vediamo De una stella Que appare De una estrella Que aparece Su nel cielo Per guidare No céu Para guiar E atenção A pronúncia do sei Nós dizemos Ti Ti Cello Cello Em mezzo al freddo E il gelo No meio Do frio E da geada Olha o G Repete Dopo di me G G Gelo Il giorno più speciale O dia mais especial Che può Imaginare Que você pode Imaginar Agora vejamos A próxima parte Dessa música Maravilhosa Una semplice Cancone Para cantare Tutti insieme Dedicata Dedicata Anche a te Una semplice Cancone Un augurio D'ogni bene Dedicata A chi ami A chi non c'è Il giorno più speciale Il giorno di Natale Excelente Vediamo Una semplice Cancone Una semplice Musica E olha só Se è di nuovo Semplice Semplice Da cantare Tutti insieme Para cantar Todos juntos Dedicata Anche a te Dedicata A você Também Una semplice Cancone Uma simples Música Un augurio D'ogni bene Um desejo De felicidades Dedicata A te Dedicata A Você A chi ami E a chi non c'è A quem você ama E a quem não Está mais aqui Vamos lá Cante comigo Il giorno più speciale Il giorno di Natale Ah, questa canzone è molto bella Mi emociono ogni volta che la ascolto E aí, gostou? Conte para mim nos comentários E aproveite e já deixa o seu like E aí